Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma aula da Tia Natiely. Tudo bem com vocês, meus amores? A tia espera que estejam todos bem, felizes e protegidos em casa. É um prazer receber vocês em mais uma aulinha. Estão preparados para mais um dia de conhecimento? Então, mais um dia de aprendizado? Muito bem, hein? Então, meus príncipes e princesas, hoje nós vamos trabalhar os numerais. Isso, numerais e quantidades. Mas antes, nós vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia, por mais um dia de aprendizado, por estarmos aqui juntinhos, não é? Papai do Céu, eu te agradeço pelo meu papai, pela minha mamãe, pelo meu coleguinha e por todos aqueles que fazem parte da minha vida. Obrigado, Papai do Céu, três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tchalalalalaô. Então, crianças, olha aí da janelinha de casa, como está o tempo hoje? Será que o tempo hoje está de sol ou será que o tempo hoje está de chuva? Vamos lá conferir? Isso, muito bem. Agora, pergunto para quem esteja do seu ladinho. Data, dia, mês e ano. Então, meus amores, na aluninha de hoje a tia falou que vamos trabalhar números e quantidades. Vocês sabem que nós já estudamos até que número? Até o 10. Vocês já são super inteligentes, já conhecem os numerais até 10. E suas quantidades, né? Vocês sabem como é até 10, não é, maternal? Muito bem. Então, vamos lá contar para mostrar para a tia que vocês sabem mesmo? Vamos lá? Qual o primeiro numeral? Numeral? Zero, ele é essa bolinha aqui, não é, crianças? Depois do zero, que númerozinho aqui vem? Um. Depois do um? Dois. Depois do dois? Três. Depois do três? Quatro. E depois do quatro? Cinco. Depois do cinco? Seis. Depois do seis? Sete. Depois do sete? Oito. Depois do oito? Nove. Depois do nove? Dez. Estão vendo como vocês sabem contar até 10? Muito bem. A tia hoje trouxe umas cartelinhas onde nós vamos contar algumas figuras. Vamos lá contar junto com a tia? Então, crianças. A tia tem aqui uma cartela. Nessa cartela tem um objeto. Que objeto é esse? É um avião. Tem quantos aviões? Avião aí? Apenas um avião. Esse aqui é o número um? Não, não é? E esse aqui é o número um? Também não. E esse aqui, crianças, é o número um? Sim. Nós vamos marcar um? X. Aqui tem apenas um elemento. Vamos para a próxima cartela. Nessa cartelinha aqui que a tia trouxe, tem vários passarinhos. Vamos contar quantos passarinhos temos aqui nessa cartela? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós temos oito passarinhos. Que numeral é esse? É o número oito? Não. Esse é o número oito? Também não. É esse aqui. Vamos marcar um? X. E nós identificamos o número oito. Agora a tia trouxe aqui uma cartela com várias bolinhas. Vamos contar quantas bolinhas nós temos aqui nessa cartela? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis bolinhas. Que numeral é esse? É o numeral seis. Seis bolinhas correspondem ao numeral seis. Vamos marcar o X. Vamos lá para a próxima cartela. Aqui nós temos o Sol. Tem quanto Sol aí? Vamos contar. Um, dois, três. Três. Sol. O numeral três. Cadê? Quem vai ser a primeira criança a mostrar aí para a tia onde está o numeral três? Esse é o numeral três? Não. Esse é o numeral três? Sim. Três Sol corresponde ao numeral três. Agora o coração da tia faz... Tum, 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 tum. O que apareceu? Corações. Quantos corações apareceram aí? Dois. Vamos contar para ver se foi dois mesmo. Um, dois. Dois corações. E cadê o numeral dois, crianças? Esse aqui é o numeral dois. Vamos marcar um X. Vocês aprenderam direitinho que estão acertando todas. Parabéns. Agora a tia trouxe aqui várias flores. Será que tem quantas flores aí? Vamos contar quantas florzinhas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco flores. E cadê o numeral cinco? É o primeiro. Vamos marcar o X no numeral cinco. Agora vem aí para vocês. O que será que vem agora? Uma carinha, um emoji. Tem quantas figuras aí? Tem quantos emojis? Apenas um. E o numeral um é esse aqui. Nós vamos marcar um X. Agora o que apareceu aqui? Umas nuvens. Tem várias nuvenzinhas aqui. Será que tem quantas nuvens? Vamos contar junto com a tia? Uma, duas, três, quatro. Quatro nuvens. E cadê o numeral quatro aqui? Isso, é esse aqui mesmo. Vamos marcar o X. Maravilhinho. Agora vem aí. Pim, 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 pim. Vários carros. Quantos carros tem aí, não é, crianças? Tem vários. Vamos contar quantos carrinhos tem? Será que nós sabemos contar todos esses carros? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O último número que nós estudamos tem dez carrinhos. E olha aqui onde está o numeral dez. Que o numeral dez é o numeral um junto com o numeral zero. Número, vamos marcar o xizinho. Vamos para o próximo. E vem voando várias borboletas. Quantas borboletas tem aí, crianças? Vamos contar? Uma, duas, três. Três borboletas. E cadê o numeral três aí? Aqui. Isso mesmo. Vamos marcar o xizinho no numeral três. Vamos para o próximo. E vem lindas estrelas. Vamos contar quantas estrelinhas temos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E olha aqui o número sete. Marcamos o xizinho. E a última cartela. Tem várias bolinhas de aniversário. Vamos contar quantos balões de aniversário tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E esse aqui é o numeral nove. Então, crianças, hoje vocês aprenderam e identificaram os numerais através de algumas quantidades. Agora, preste bastante atenção. Catia vai explicar a tarefinha de casa. Vamos lá? Então, crianças, como tarefinha de casa, vocês vão pedir para o papai para desenhar círculos para vocês completarem. Só que o númerozinho de vocês não devem estar pontilhado. Assim, olha. Depois do numeral um. Que numeral é que vem? O numeral dois. Aí vocês vão cobrir o numeral dois. Depois do dois. Que numeral é que vem? O numeral três. O papai e a mamãe vão pontilhar. Assim. E vocês vão cobrir. Com bastante atenção e capricho. Depois do três. Que numeral é que vem? Aquele que parece uma cadeirinha. É o numeral quatro. O papai e o adulto vão pontilhar assim. E vocês cobrem devagarinho. Com bastante atenção. Depois do quatro. Vem o numeral cinco. E vai fazer a mesma coisa. Pontilhar. O papai já deixa todos os números pontilhados. E vocês só vão cobrir devagarinho. Seguindo o movimento da mãozinha. Depois do cinco. Vem o numeral seis. Certo? O papai faz o círculo assim com os numerais. E vocês vão cobrir. Agora passa aí o telefone para o papai. Para a mamãe. Para quem esteja do seu lado. Oi, meus queridos. Tudo bem com vocês? Hoje as crianças identificaram os numerais. Através de algumas quantidades que elas iam identificando. E como a atividade de casa. A tia sugeriu. Que vocês façam em alguns círculos. Os numerais pontilhados. E as crianças vão cobrindo. E realizando a contagem. E como vocês vão avaliar nossas crianças. Elas prestaram bastante atenção na aula. Elas conseguiram identificar os numerais e as suas quantidades até 10. É isso aí. Um beijo e tchau, tchau. E aí E aí E aí